Pra ascender a natureza e os direitos dos pobres. 14ª Romaria da Terra e da Água no Piauí, dias 14 e 15 de julho em Paulistana, Piauí. Para participar, faça sua inscrição gratuitamente pelo aplicativo EmRomaria ou na secretaria da sua paróquia. Aproveite logo, pois o prazo é só até o dia 30 de maio. Somos todos romeiros em defesa da natureza e dos direitos dos pobres. 14ª Romaria da Terra e da Água no Piauí, uma iniciativa da CNBB Regional Nordeste 4.